Fala galera, beleza? Esse é um lick, um lick pra gente estar treinando um pouquinho de tapping Tá? Um lick que tá aí na escala de dó sinido menor Tá? De repente se você estiver lá improvisando em mi maior Quiser colocar esse lick aí vai ficar bacana, né? Até porque dó sinido menor é o sexto grau de mi maior Tá? Então vamos estar fazendo aí lento De novo Mais uma vez Valeu galera, um grande abraço a todos Fiquem com Deus Valeu! Fiquem com Deus